Como a gente falou agora há pouco, tá chegando o final do ano, isso quer dizer uma coisa, né? Isso quer dizer que se eu não cuidar externo aqui, não vai fechar. Ah, eu ia dizer assim, já pode começar a deixar pra resolver as coisas no ano que vem, incluindo entrar na dieta, por exemplo. Só que agora tá difícil com isso aqui que a gente tá mostrando. Você tá doido. Agora nós vamos falar do panetone. Aliás, seguinte, vocês tiveram respostas aí? Pelo que eu consegui, a gente fez uma enquete aqui, perguntando ao nosso telespectador se o pessoal é do chocotone, como o Mineirinho, ou do panetone, como o Felipe e a Dani. Olha, e aqui, pelo menos dos seguidores do Dálison Dutra, a galera é do chocotone. Ali a paixão falou, chocotone, meu rei. A Lídia Oliveira, sou do seu time, prefiro chocotone. A Michele Martins, hum, deu até vontade de um chocotone. Agora, a grande maioria, não teve ninguém que falou do panetone. Lógico, o pessoal vai aí pra poder, né? Puxar a cardinha pra tua brava. Ah, entendi. É isso que acontece. Ele só leu, na verdade, os que falaram do chocotone. Os que me interessavam, né? Os que falaram do chocotone, essa que é a verdade. Mas se eu pensar bem no certo, esse ano não era nem panetone, nem chocotone, era ó... Fechar. Fechar a boca. Mas não prometo nada. Deixa pro ano que vem. Essa é uma carta de intenções. Tá faltando três meses pro Natal, apenas. Só que a produção de panetone e chocotone já tá a todo vapor. Expectativa pra esse ano é de aumento de 30% nas vendas em relação ao ano passado. Pra atender a demanda, gente, algumas padarias aqui de São Paulo estão investindo em cursos de formação pros padeiros que são especializados em panetone. A gente vai acompanhar na reportagem de Luciano Teixeira. Na turma do curso de panetones, os alunos aprendem os segredos que vão ajudar a vender o produto nessa época. E põe a mão na massa. Farinha, água, manteiga, gema e muito açúcar. Essa é a receita básica, do tradicional. Mas faz tempo que o mercado pede mais. Nós temos um público fiel, sim, do panetone tradicional, mas os nossos clientes brasileiros também gostam de novidades. Então, hoje em dia, rechear o panetone com frutas, com oleaginosas, até uns alcoólicos pro público adulto, vende. O brasileiro gosta de novidade, o brasileiro gosta de inventar. Ele é muito criativo, né? O André já vende comida congelada há quatro anos e tem uma clientela definida. Agora ele quer abrir outras portas, a dos doces. O panetone, ele vai ser a alavanca aí, o principal motor pra que eu consiga introduzir pra minha base de clientes um novo produto, um produto fresco que ele pode consumir naquele momento. A Beatriz é especialista em confeitaria numa padaria da capital paulista e se apaixonou pela panificação. A gente mexe mais com as coisas, mais mão na massa, essas coisas a gente vê o corte, assamento, é uma coisa bem diferente do ramo que eu já estava acostumada, que era a confeitaria. Além do produto artesanal, esse é o período em que as fábricas de chocolate de todo o país adaptam a linha de produção. Nesta, na região metropolitana de São Paulo, sai o ovo de Páscoa, que é feito na maior parte do ano, e entra o panetone. Para dar conta da demanda, foram contratados 250 funcionários temporários. A Ivone trabalha na linha de produção e tem esperança de ser efetivada. Eu estava na embalagem e agora estou no panetone, pra mim é uma grande oportunidade. Até o Natal serão 9 milhões de unidades. Esse de chocolate é o mais vendido. A gente aumentou em 30% a quantidade de panetone em unidades, porque a procura é muito grande e as pessoas gostam muito. Então, na verdade, esse crescimento já é o segundo ano consecutivo que a gente tem um aumento de mais de 30% no volume de panetone.